Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. É um prazer te receber. Galera, é o seguinte, nós já finalizamos o game, né? Nossa, que... Olha que zoado. Que bugzinho zoado esse aqui, cara. Olha lá os bagulho. Olha lá. Olha lá. Depende do lugar que eu... Olha lá. Que doideira. Primeira vez que acontece comigo aqui. Bom, lembrando que eu estou ainda com a build inicial. Não saiu nenhum patch de Day One. Depois disso a gente vai dar uma olhada aqui. Galera, provavelmente vocês já viram a série inteira no canal, né? E eu estou postando esse vídeo aqui pós finalização da nossa série. Todavia, se você não viu ainda a nossa série, se você não sabe quem é o Kul, culto, nada, para você não tomar spoiler, não veja esse vídeo. Porque várias vezes eu vou estar abrindo o quadro de investigação e lá está a cara de todo mundo que eu matei, né? Então, tomem cuidado, tá? Se você não quiser assistir, está tudo bem. Vai para outro vídeo que tem bastante coisa para você aqui no canal. Galera, nesse vídeo eu quero fazer as missões que eu não fiz, tá? Porque aqui no mundo, em 20 horas, que demorou o tempo de gameplay que eu fiz das missões principais, eu realmente só fiz isso. Eu só fiz as missões principais, só abri o mapa do jogo e peguei alguns baús. Não fiz mais nada. Então, o que eu estou fazendo agora? O que eu quero fazer nesse vídeo, né? Aqui, deixa eu pegar os contratos. Aqui, ó. Eu quero fazer os contratos. Aqueles contratos que ficam no tabuleiro, né? Lá na... Como é que fala, mano? Nos birô dos assassinos. Então, eu peguei aqui os cinco primeiros que estão lá. E o primeiro que eu vou fazer é o comerciante de armas. Basicamente, a gente tem que escoltar um cara e o bônus é não sofrer nenhum dano. Se eu vou ganhar o bônus, eu não sei, mas se escoltar o cara, a gente vai, beleza? Então, bora lá. Cerra meus olhos, né? Mano, esse traje de mestre assassino é um absurdo de lindo, cara. Sério mesmo, na moral. Beste Minville, vem pra te levar em segurança. Eu não te conheço. Devo simplesmente confiar na sua palavra? Tem alguma escolha? Tá bom. Eu sei um caminho pra sair da cidade. Mas não esquece. Eu tô de olho, tá bom? Você tá planejando me esfaquear pelas costas. Olha, uma ameaça a ser enfrentada. Por você, de preferência. Tá bom. O caminho está livre. Tem uma coisa que chamam de arte hoje em dia. Tá, vamos dar uma olhada. Tudo nosso, mano. Dinheirinho. O caminho está livre. Tá dando certo. Tá dando certo. Conhece os rebeldes há muito tempo? Tempo bastante para crer na causa deles. Olha, uma ameaça a ser enfrentada. Por você, de preferência. Deixa eu ver... É isso. Não, não vou matar, não. Tem o cara lá em cima. É melhor a gente acabar com ele primeiro, mano. Não, mentira. Que beleza, hein, Kalil. Esse aí não acorda mais, não, migão. O caminho está livre. Estamos seguros. Você tem minha gratidão e minha confiança. Execução perfeita. Olha lá. Não sofra nenhum dano. Deu certo. Contrato concluído. Beleza. Olha lá. Ganhamos a ficha de favor. Cadê a espadinha, mano? Olha. Não dropou a espadinha. É melhor eu me esconder na sombra. Mas ela está aqui, com certeza. Olha lá. Ahá. Espada de Rostan. Olha aí, cara. O herói Rostan tornou-se mais mortal a cada golpe. Cada ataque consecutivo causa 5% de dano com um limite de até 50. Olha aí, cara. Vai aumentando o dano. Legal. Espadão. 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 Vamos experimentar. A próxima missão. O próximo contrato. O poeta satírico. Um poeta satírico insultou o PPP. Encontre-se com o poeta. Tá bom. Está aqui. São missãozinhas de boa, eu acho, né? Mano, essa espada é mó legal. É uma espada chinesa? Sei lá, mano. O que é isso aqui? Uma doideira. Parece, né? Espada chinesa. Preciso dos seus olhos, amigo. Está ali já. Por enquanto é só se encontrar com o cara. Vale. É você o poeta que falou o que não devia? Eu fui tomado pela revolta. Quem diria que as palavras representariam tanto risco? Poucas coisas são mais perigosas que o orgulho ferido dos poderosos. Mostre o caminho e protegerei você da fúria dele. Cidadão, lembre-se que haverá uma convenção musical amanhã à noite e serão aberta ao público. A nossa frente, um obstáculo? Sem obstáculo, meu amigo. O caminho está livre. Mesma coisa aqui. Não sofra nenhum dano. Aquele ali é meu sobrinho. Acredito que ele não vai contar que eu estou aqui, mas temo que ele leve o segredo para o túmulo. Vou libertá-lo desse conflito. Não, não pega. Aqui, pega. Dorme aí. Beleza. Está suave. Vamos lá. Está vendo aqueles mercenários turcos? Acredito que foram mandados atrás de mim. Certamente não parecem estudantes de poesia. Vou dar um jeito neles. Beleza. 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 Grandão, dá para pegar já? Opa, opa. Agora está seguro. Pegar a nossa faquinha de novo, né? Cara, as ferramentas são muito legais esse game. Os amigos vão me encontrar aqui. Barakalahufic. Vou escrever um poema em sua homenagem. Poesia é como música para meus ouvidos. Melhor ainda quando é sobre mim. Então terá a sua música. E a sua coragem será lembrada muito tempo depois que nós dois deixarmos esta existência terrena. Valeu, valeu, valeu. As missõezinhas são bem de boa, né, cara? São bem de boa. É melhor agir na descrição. Beleza. Nessa aqui nós ganhamos uma adaga. Cadê? Aqui, ó. A adaga de Rostan. Olha aí. Facas arremessáveis são mortais à curta distância. Quando atinge inimigos com facas arremessáveis à curta distância, você causa mais 10% de dano. Tá. Por hora, eu não vou ficar com você. Mas é legal saber que existe. Né? Próxima missão do quadro. A concubina. Assassine o capitão. E não sofra nenhum dano. Tá aqui, ó. Vamos também. Um monte de boas missõezinhas, cara. E dão um XPzinho legal. Dão coisas legais, né? Preciso da sua ajuda, amigo. Lá está meu alvo. Bora. Ah, ali. Este é o lugar. Não vai dar pra voar aqui. Oh, deu. Achei que não ia dar porque ia ter alguém pra atirar nela. Nela ou nele, né? Não sei. Wank do que que é. Ah, olha aí, mano. A missão do trailer de gameplay. Ah lá. É. Deixa eu dar uma olhada aqui. Empreste seus olhos. Se eu não me engano, tem um jeito de chegar lá em cima. Por aqui. Por aqui. É. Tá bom. Não sofra nenhum dano. Vambora. Seus rebeldes precisam aprender seu lugar. Hum. Olha aí. Tamo lá. No mesmo lugar. Ó. Nós temos um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, mano. Mas vai no foco mesmo. Hehe. Vai no foco mesmo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Delícia. Tem uma galera vindo. Deixa eu vir. Porque ele chegou a tocar o sino. O berrante. Não. A galera não vai vir, não. Não vou pegar isso aqui porque vou pegar depois. Tá, meio que já concluímos. Agora o negócio é fugir do lugar. Vamos lá. Sucesso, rapaz. Mais uma missãozinha pra conta. Olha aí. Aê. Olha quanto lingote, mano. Quanta coisa. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Ver se tem alguma coisa vendendo de buenas. Olá. Boas-vindas. Ah, tá. Posso ver as mercadorias? Tem bastante coisa nova. Garanto. Tem nada. Tem nada de coisa nova, rapaz. Tem equipamento pra consertar? Posso ajudar em algo mais? No. Então já vou indo. Até mais. Vamos lá, pra próxima. Tô gostando desse negócio aqui. O roubo do barco. Não deixe que ninguém te veja. Olha aí, mano. Roube um barco. Tá bom. Tá bom. O bônus é ninguém me vê. Vamos ver se não é consegue. Nada pode se esconder de nós, hein, Kido? Lá está o barco. Tá. O barco tá ali. Mas... Vamos já... Dar um vizuca belo aqui em todo mundo, né? Ó, o barco tá ali, mano. Então é interessante que a gente mate todo mundo na Mocó. Pra sair de Buenas com o barco. Pelo menos é o que eu acho. Ah, Pai Sagrado. Dá-me orientação. Onde será que... Onde será que... Cara, se eu conseguir fazer essa galera dormir... Não, não, não. Tá muito longe. Tá muito longe. Aquele não acorda mais Aquele ali também não Cara, você está andando agora Você não estava andando Ei, 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 ei Uuuh Vai tocar sinal nenhum não, irmão Fica quietinho aí Oxi Nossa, que bizarro Está bom Fica quietinho Deu bom, hein? Mano, furtividade é um bagulho muito louco, velho. Na moral. Ó, tem um Tchuris Pabbers ali. Torcer pra faca pegar. Pegou. Pegou. O que foi isso? Peraí. Foi. Sinto muito, amigão. Já era, hein? Preciso abrir caminho para tirar o barco. Ali em cima. Vamos, jogo. O bruto. Cavalo. Daqui a pouquinho. Agora, né, velho? Acho que agora vai ser tranquilo. O que é isso, hein? Furtivo. A barra está limpa. Vou atracar perto do ponto de entrega. Boa execução. Ah, legal. Boa execução. Muito bem. A missão em si nós já cumprimos. A missão em si nós já cumprimos. Vocês viram que apareceu no objetivo opcional ali de ninguém nos ver, né? Mas já deu bom. O que é isso? O que é isso? Sucesso! Ah, sucesso! Legal, mano, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui na próxima missão. Roubo do espelho. Vamos fazer, claro. Roube uma chave e não mate ninguém. Não mate ninguém é sacanagem. Ah, mano. Tá bom, vamos lá, velho. Não mate ninguém é sacanagem, velho. Não mate ninguém é sacanagem. Não mate ninguém é sacanagem. Não mate ninguém é sacanagem. Não mate ninguém. Nossa, não tem nada. Então, vamos lá. Me mostre tudo. Sem matar ninguém é sacanagem, velho. O mais gostoso é sair, ir descendo a vara em todo mundo, mano. A lâmina, né? Por que a gente sempre fica com a pior parte? Ficamos presos aqui enquanto os outros socializam com os convidados? Para isso, precisaríamos ter contatos. Mas quem se importa? O trabalho faz. Olha, cara. Facinho para eliminar. Dá para acreditar que eu achando que os oficiais eram mais disciplinados. É o contrário, ao meu ver. Quanto mais graúdo, mais corrupto. Nossa, eu vou ter que roubar, velho. Não deixe faltar bebida para os convidados. Nossa, mano. Vai, na sorte. Com sorte, esse cara voltaria a sentar aqui. Mas eu não sei se vale a pena esperar. Se eu tivesse liberado a opção aqui na Enkidu, eu poderia saber, descobrir os passos do cara. Cara, o maluco sentou aqui, velho. Olha lá. Deixa eu voltar. Vai sentar aqui de novo, mano. Vai sentar. Vai sentar. Olha lá. Está vindo. Senta aí, cara. Isso. Furto. Caramba. Ih, rapaz. Tem que pegar o pico também. Eita, bigorna. É, meu amigo. Foi roubada. Foi tão fácil de se matar. E não me ajudou com isso. Eu vou roubar rapidinho. E não me ajudou com isso. E não me ajudou com isso. Vai tão facinho de se matar. Vai até a tia que eu vou roubar rapidinho. Pronto. Estou no espírito da coisa. Eu não sei, mano, se a entrada é ali. Mas deve ser, né? Eu não sei, mano, se a entrada é ali, mas deve ser, né? Vai, tio. Vai, tio. Aí é hora com o outro que está voltando, mano. Mano, não matar ninguém, beleza. Mas eu posso colocar os caras para dormir. Não posso, não? Colocar o cara para dormir não é matar. Eu acho, né? É um local de banho. Amami. Bom, é isso. Como é bom te ver. Podem beber. Molhem o bico. Eu insisto. Como é bom te ver. Cara, esse maluco vai me ver. Eu não sei se eu boto ele para dormir, mano. Não deixe faltar bebida para os convidados. O lance é não mate ninguém. Não seja visto. Então, deu bom. É, deu bom. Olha. Esse aqui é o ponto de entrega. Espero que a pessoa certa encontre. Aê, novos contratos estão disponíveis. Vamos olhar? Claro que vamos olhar. Cara, se nós ganhamos uma espada e uma adaga de Hosten, provavelmente deve ter mais uma peça, né? A armadura de Hosten. Esse pá deve estar até nos próximos contratos, né? Um set completo nos contratos. Legal. Contratos. Olha aqui um traje, ó. Não mate ninguém. Liberte os prisioneiros. Não deixe que te vejam. Pegaremos tudo, velho. Oi, ex. Se a gente olhar aqui agora. Olha lá. Mais seis contratos, ó. Eu vou fazer só mais esse para a gente poder ganhar a armadura, tá, galera? Aí esses daqui eu faço em off. Pô, são legais, cara. São legais. Putz, eu nem vi o que eu tenho que fazer, mano. Pera aí. Encontre-se com o contato. Vença a corrida. Corrida. Tá bom. Corrida. Que legal, mano. Uma corrida. Corrida de cavalo, será? De camelo. Corrida. Tá. Cidadão, Urtasib gostaria de lembrar a todos os comerciantes que recipientes e seus conteúdos devem ser protegidos de moscas e insetos. Cidadão, Urtasib gostaria de lembrar a todos os comerciantes. Preciso pegar as moedas no portão de Damasco antes que alguém pegue. Sai, Kalil! Nossa, poderia ter ido por ali. Caraca, o maluco corre. Perdi, mano. Hoje você conquistou uma bela vitória, mas não deixe subir a cabeça. Minha cabeça tá ótima, mas e o seu orgulho ferido? Espero que isso não te impeça de aceitar uma revanche. Estou com as moedas. Agora preciso entregá-las depressa. Oh, legal, 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 legal. Vá, Vá, Vá. Ah, está aqui embaixo, pô. Eu agradeço o serviço, mas está atrasado. Seja mais rápido da próxima vez, por favor. Olha que vacilão. Tá bom. Só quero o meu trajezinho. Deve ser o traje Rostam. Se for acompanhar... Ah, é, ganhamos. Então, traje de Rostam. Inimigos ouvem... Caramba, olha que legal. Inimigos ouvem 50% a menos do ruído emitido. Caraca! Quando a gente colocar ele no último nível, os inimigos não vão ouvir nada da gente chegando. Olha... Opa. Deixa eu tirar o figurino aqui. Sete completo. Espada, adaga e traje. Ah, peraí. Eu acho que eu tenho tintura para esse cara, mano. Não? Aqui, Rostam. Ô, louco! Perigosíssimo. Perigosíssimo, perigosíssimo. Que lindo, cara. Olha aí o nosso Bassin. Nosso Bassin Rosteiro. Legal, cara. Legal. Olha aí. Contrastezinho. Saturaçãozinha. Um blunzinho. Acho que isso aqui não precisa, não. Tá aí. Legal, né? Pô, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Basicamente foi um vídeo mostrando como que funciona o quadro de... Como é que fala, mano? O quadro de tarefas. O quadro de... Quer ver, mano? Caramba, eu sempre esqueço o nome. Não. Cadê? 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 Contrato. Contrato. Os contratos, mano. E agora vocês sabem que fazendo aí esses três contratos em específico, você ganha um set completo de nome Rostan, né? Olha aí. Gostei, cara. Gostei bastante. Os atributos também são bem interessantes. Pessoal, obrigado por tudo. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.